Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e voltamos aqui com Last Day Earth, já detonando aqui, Last Day Mercenário, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho, rapaziada, é o seguinte, estou no meio de uma treta aqui, eu troquei o meu mercenário por um mercenário de três estrelas chamado Santos, a gente veio aqui, porém o Prozão morreu, olha ali ó, o Prozão morreu, os destinos um tomo de zumbi, eu queria testar para ver o Santos morrendo, para ver o que acontecia, mas infelizmente morreu eu e depois o Santos também deve ter morrido aí, no meio da treta, então galera, é o seguinte, vim aqui pegar meu loot, devido isso aqui, a mochila, a mochilinha tática, não ia deixar para trás, eu estou procurando aqui agora o corpo do Santos, eu acho que não vai ter, não vai ter o Santos aqui não, não vai ter o corpo do Santos, então a gente vai perder o Santos, vamos ver aqui que tem bastante zumbi, tem muitos zumbi aqui ainda, estão até variados né, tem muita treta que aconteceu, então a gente não vai achar o nosso mercenário contratado se você morrer, se você morrer, você perde o seu mercenário contratado, então a gente vai lá no acampamento, contratar outro mercenário, porque nós temos pontos lá, com os caras, a gente pode contratar, se tiver pontos, você desistiu o contrato, pega outro mercenário, então vamos lá, aproveitar e testar mais um mercenário de três estrelas, tomara que tenha um sangue no olho, tá ligado, o Santos ele tinha medo de ir no posto policial rapaziada, ele não ia, colocava para ir, ele não ia lá não, ele tinha medo de ir lá, então vamos vim aqui, pegar, pegar agora, um de três estrelas, para isso você gasta dez moedas, viu, se não tiver na lista ali, ou espera 24 horas para a lista atualizar, olha, tem a Giane e tem o Steve, eu quero de três estrelas, olha o Bakai, foi aquele que a gente usou no primeiro vídeo, né, então vamos atualizar aqui, mais dez moedas, nossa galera, tem dois agora, hein, tem o Bob, tem o pistola, mano, o pistola, tem a bexiga fraca, sabe cortar madeira, aumenta a sua armadura, a sua armadura e a dele, olha que legal isso aqui, não vai na casa mata alfa, o Bob, consegue carregar oito itens a mais, e 20 mais de vida, mas ele não vai no bunker, velho, vamos contratar o pistola, não, opa, 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 por que eu não consigo contratar o, porque eu só tenho 240 pontos para usar, você é burro, eu só tenho 240 pontos, galera, galera, ferrou, galera, a sorte que eu tenho aqui uns kits aqui, né, senão eu não ia conseguir contratar o pistola, eu ia ficar pistola, mano, vamos contratar o pistola, vem a pistola, vem comigo, pistola, é o seguinte, irmão, chega aqui, troca essa roupa aí, cara, coloca uma roupa melhor, melhor não, mais forte, né, mano, a música está parecendo o Last of Us, esses caras como, pensa que a gente não, 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 não compreende a música, né, presta atenção não, que foi, não é um processo, vamos lá, gente, tá, nossa, aqui tem uma roupa melhor, é para pistola, mano, até para mim, isso aqui também é, né, beleza, e eu acho que as roupas do Augusto Santos lá, que tinha morrido, hein, eu tava com o facão, vamos deixar essas coisas aqui, e vamos dar um rolê com o nosso novo amiguinho, mas a pistola, eu acho que vou dar uma pistola por pistola, hein, mano, que não vai ficar pistola, vocês entenderam? Vamos lá, a pistola já está ali, né, tal, tal, vou pegar rapidinho aqui, isso é o sapato por pistola, o sapato não está bom, vamos lá, vem comigo pistola, meu novo companheiro, hein, mano, qualquer coisa me mija, eu vi isso aí, ó, já tá mijando o sapato, valeu, falou pistola, vamos terminar lá, a treta, olha que bugada que o Last Day Off, viu, agora, vamos terminar aqui o nosso, posto de gasolina, tem o posto de gasolina, tem o posto de bolicha, acelera, mano, acelera aí, o que vamos, hein, apaziada, é muito importante vocês comentarem, falarem das suas dicas, uma coisa, aqui rapazada, se pegar sua moto, colocar em certo lugar no mapa, você consegue travar os zumbis, e isso, para não gastar item, deixa eu ver se eu pego aqui, vamos ver, ih, está sem gasolina, né, solta aqui, irmão, rapidão tá sem gasolina, tipo assim, gasolina tá aqui devia usar, né, moleque devia usar sozinho só pra fazer as tretas tudo, né, mano aí, pessoal eu acho que aqui por fora dá acho que aqui dá peraí, vamos lá vamos dar uma ré aqui, ó eu acho que aqui é possível, hein você não pode deixar sua moto aqui posso sim, mano você não pode descer da moto aqui posso, claro que posso vamos ver se aqui eu posso você não pode será que os caras corrigiram? você não pode deixar sua moto aqui deixa eu deixar minha moto aí, mano tá bom esquece, cara vambora mano o maluco tá mijando de novo, bicho vamos lá vamos lá, chamar o zumbi aqui chega aí, velho pistola seguindo ele pistola tá ali atrás com a pistola ô pistola vamos lá vamos lá pistola vamos dar um rolê, mano aqui dentro é bacana pistola é bom, galera lei da teta, pistola chamou ali no xixi, mano não tem a bexiga muito, a bexiga muito solta nada a ver, cara na moral, não existe talvez um problema assim tão rápido de bexiga, né na vida de um ser humano normal vamos dar uma enxada aí pistola vamos ver se ela tá usando ali a a negocinha, né olha a pistola, mata-se beleza e aqui pistola que eu sei que tem como ganhar coisas aqui, itens dessa menina, né caixa mecânica que tá ligando a sua mola, pô, ixi, blá 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 ela tem que colocar peças aqui, pistola a moral, velho sai da frente, velho sai da frente aí que assim não dá, né opa ela quer dar os meninos ela quer muita gasolina, velho aqui é muita gasolina pra poder dar itens pra gente, né então aqui não contei só não, velho vamos pra aqui, pistola pistola tá mijando de novo, galera não pegue pistola pra você, pra você fazer as coisas ela pode deixar você na mão pistola só quer fazer xixi, velho toda hora ai vou tomar nossa, também querendo bater em mim ia lutear aqui, ó, já tinha luteado as vezes eu queria voltar ao passado ai pistola, pare de falar bobinha, mano não tem como, irmão isso não existe isso aqui não é um filme não, mano isso aqui não é um jogo não, mano isso aqui é realidade, cara opa vou pegar tudo opa opa o zumbi ignorou pistola o zumbi ignorou pistola o zumbi ignorou pistola que tava ali com a mão no pipi fazendo xixi, hein opa o que temos aqui? ah não eu vou levar isso não eu vou levar essa coisa não, mano esse é pesado demais, nossa será que tem alguma coisa boa aqui? nossa não tem coisa muito boa aqui não o cara tá fazendo xixi de novo, galera aqui nesse motor de novo, quer ver? vai vendo vai vendo que é motor vamos lá não quero não quero, mano é tem o é é é só que vamos lá vai ele tá morrendo tem que enfrentar o zumbi na mão tem uma arma aí não tem pistola é o seguinte mano tem um macaque não tá pistola lá pistola pra pistola vou dar uma manchadinha só pra ver se ele faz mesmo o trampo de pegar e lutear então vocês que estão aí começando o jogo consegui pegar um mercenário e escolheu pistola vamos saber se ele é muito bem útil mesmo então vamos lá no caso rapidão pegar um machadinho pra esse mercenário top vamos rápido mano então vamos de moto só bem irmão vou te dar kit primeiro socorro não você vai ter que se curar sozinho porque eu já estou ficando pistola com você acho que lua de demorado né não havia necessidade disso né vamos lá essa casa pegando fogo está me deixando intrigado o que será que está acontecendo ali vamos dar uma machadinha pra ele vamos na floresta será que ele é o cara mesmo para derrubar madeira vamos lá peraí irmão vou te dar uma machadinha da boa ainda hein eu vou dar um kit médico com esse cara né com ele vou lá fora beleza acho que tem uma machadinha aqui um monte de coisa aqui né galera vou colocar tudo aqui vou pegar as armas vou pegar isso aqui vou pegar a comida a água vou beber granada vou deixar a cara para pegar aquela machadinha tá mijando de novo cara que nojo velho vamos lá teste teste com zumbi que é cortador de madeira né mano vou dar para ele aqui ó dar um kit médico para ele também escurar beleza ele usou lá o kit médico agora a gente vai na floresta que aqui não tem mais árvores né já desmatamos tudo vamos descobrir se o cara é bom ou não pode ser aqui na um mesmo né do lado mais rápido menos perigoso e o sniper da vss ele existe assiste vocês já foram atacados por ele comente fale diga sua ver esse aqui eu acho um dia para ele e ele vai cortar para gente olha isso é bom para quem tem preguiça né vai fazer outras coisas vai deixando pistola aí fazer a parada mano vamos ver a mochila dele três madeiras só também que miséria de madeira hein mas tudo bem né é melhor que a gente fazer velho vai cuidando de outras coisas coloca uma arma de uma arma branca na mão né vai matando zumbi aí na espreita sei lá vamos ver aqui ó vamos bombar vou colocar no espreito para a gente ver o pistola em ação ainda né mano nossa senhora e esse casulo aqui mano tem a bruxa na floresta um sério isso sabia dessa treta não galera o que tá acontecendo com o last day que o prazo não joga mais né mas que gente galera o seguinte esse aí foi o pistola mais um mercenário testado aqui no nosso canal espero que vocês tenham gostado no próximo vídeo mais um mercenário novo de três estrelas para vocês ver o que ele faz de melhor de pior e espero que vocês tenham gostado se é novo por aqui ativa o sininho depois de se inscrever no canal fiquem com adeus e até a próxima